Cara, olha só, tu tá cansado de ouvir aquela frase de que Conteúdo bom é suficiente pra viralizar Aí você vai lá e faz a merda do conteúdo bom e essa p*** no viralismo Aí sabe o que que isso acontece? É porque tá todo mundo mentindo pra você, velho Se tu tá achando que precisa apenas fazer um videozinho legalzinho, tá ligado? E as visualizações vão começar a chover lá no seu feed, vão cair o céu Ô irmão, tu tá muito enganado A grande verdade é que viralizar depende muito mais do que isso É preciso estratégia, é preciso saber o que o público quer E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo Eu dividi esse vídeo aqui em três blocos Primeiro, um truque simples pra prender a atenção do espectador logo nos três primeiros segundos O que é fundamental pra qualquer vídeo viralizar Segundo, como criar conteúdo que gera reação em massa Compartilhamento, comentário, hater te xingando Caralha, claro, essa é top Tô xingando muito nos meus vídeos, né, velho Porque eu tô p*** hoje, né Eu tô p*** Mas ficar p*** é significado que você tá indo no caminho certo Ó, aprenda uma coisa Quando você começar a atrair haters É porque você tá no caminho certo E eu vou te explicar porquê também E o bloco três é uma fórmula que não é mágica Mas parece mágica Pra você transformar os visualizadores do seu vídeo Em clientes, em seguidores e em fãs fiéis Vambora pra esse conteúdo Bloco um, três segundos pra viralizar Frases que explodem a atenção do seu espectador Você já parou pra pensar que quando você tá scrollando o vídeo ali no TikTok Existe algo no começo do vídeo que chama a tua atenção Isso geralmente é uma frase de impacto Que foi colocada estrategicamente ali Para fazer você parar de scrollar igual um robô E assistir o conteúdo Cara, eu tô uma mistura de brabo com alegria, velho Aí, pra facilitar a sua vida Eu vou colocar aqui, ó Cinco frases que são comprovadas E prendem a atenção da pessoa logo nos primeiros três segundos É só você dizer essas frases aí no seu vídeo Vai chamar tanta atenção da pessoa Que ela vai desejar assistir o resto do seu vídeo Frase um Você está fazendo isso errado Essa frase, ela cria um senso de urgência e intriga Fazendo o seu público querer saber o que que tá errado E como que ele faz pra corrigir Foi algo que eu explorei na introdução desse conteúdo aqui Frase dois Eu perdi 10 mil reais por causa disso E aí, nesses 10 mil reais Você poderia colocar Eu ganhei 10 quilos de gordura Porque tirei o açúcar da minha refeição Algo que, sei lá, geraria polêmica, tá ligado? Como assim, ganhou tantos quilos Você tirou o açúcar Tirar açúcar não é bom e tal Veja a pessoa meio louca ali pra saber O que que você vai falar no conteúdo, velho Tipo, fica curioso pra saber o que você vai falar lá, entendeu? E aí o público vai acabar querendo saber mais Pra evitar o mesmo erro Frase três Este é o segredo que ninguém te conta Eu também explorei um pouquinho disso aqui na introdução do vídeo Essa frase, ela apela pro desejo da pessoa ter o acesso àquela informação Porque passa um sentido, assim, de que a informação é exclusiva, tá ligado? Valiosa Frase quatro Pare de desperdiçar o seu tempo com isso Rapaz, isso cria um senso de urgência E uma necessidade de mudança tão grande Que faz a pessoa querer parar de assistir o seu vídeo Pra entender o que você vai passar no conteúdo Isso gera a necessidade no seu público de fazer ele querer economizar tempo E o tempo é nosso ativo mais importante Dinheiro você recupera Ficar lendo comentário de haters Não Seria engraçado sem ser Pela da puta Frase cinco Em trinta segundos você vai aprender Quando você coloca um tempo Que a pessoa vai fazer algo que ela deseja muito E esse tempo é relativamente curto naquela rede social Ela tem a sensação de que você tá prometendo algo Fácil, simples e concreto Isso vai atrair o público pra querer assistir o seu conteúdo todo Pessoas que buscam soluções práticas pra alguma coisa que ela tem dificuldade Com essas cinco frases Você vai conseguir conquistar a atenção do seu público logo nos primeiros três segundos E existe uma pesquisa de que Pessoas que estão presas no vídeo depois dos primeiros três segundos Tereis, né? Tem a maior probabilidade de ficar no seu vídeo até o final Cara, isso vai aumentar muito a retenção do seu vídeo E a gente tá no bloco um ainda Corta o bloco dois e o bloco três que tão muito mais fora do que esse Eu quero te perguntar uma coisa Você gostou dessas cinco frases? Eu escrevi um e-book aqui com mais trezentas frases assim E eu tô pensando em vender esse e-book por dezessete reais Você acha que é um preço justo? Eu quero saber de verdade mesmo Ricardo, é um preço justo? Eu acho que tá caro Você poderia cobrar tanto Se eu te vendesse esse e-book com essas frases que vão prender a decisão da pessoa E aumentar a sua chance de viralizar por dezessete reais com trezentas frases Tão ou mais poderosas do que essas aqui que eu te mostrei Você compraria? Comenta aqui embaixo Dezessete reais é um preço justo Ou diminui o preço Coloca sete reais Deixa a sua opinião aí que eu quero saber que é importante pra mim, tá bom? Eu vou começar a vender esse e-book aqui Vamos então agora pro bloco dois Que é o poder polêmico do impacto Mano, esses dias eu tava assistindo uma entrevista do MC Lan Lá no Flow Podcast E também vendo alguns conteúdos do Guto Galamba E eu descobri que não importa o conteúdo que você cria O que importa é o impacto que isso vai causar nas pessoas Cara, tanto MC Lan Que porra, já foi muito sucesso aqui no Brasil Com quatro anos sem trabalhar, agora tá voltando Eu até indico que você assista o vídeo que eu vou te mostrar aqui daqui a pouquinho Na íntegra, você vai pegar muita sacada legal Quanto o Guto Galamba, cara Eles criam impacto no conteúdo deles Deixa eu te mostrar essa parte aqui Do MC Lan, velho Olha, esse aqui é bem impactante mesmo O podcast ele é bem longo Mas a partir dos 18 minutos e 45 segundos Ele fala algo sobre impacto Que vai te deixar de boca aberta Vamos ver aqui comigo O que eu conseguiria virar de mendigo milionário Eu virei desse jeito Não parece algo muito fácil mesmo É, não é Mas mendigo, tu virou mendigo depois que tu saiu da cadeia, não é? É O que você tava fazendo antes de ir pra cadeia? Você tava envolvido com música? Eu sempre fui envolvido com música Mas eu nunca consegui chegar lá Porque eu achava que era arte Eu sempre estava envolvido com música Mas eu nunca consegui chegar lá Porque eu achava que era arte Às vezes você tá aí, ó Tendo conteúdo Achando que é o seu conteúdo bom Que vai viralizar Que vai gerar o impacto necessário Para as pessoas compartilharem Mas presta atenção no que ele vai falar a seguir O segredo era a música, era a arte E só depois que eu percebi que o segredo não era a música Não era a arte Que eu consegui chegar lá Então Quando a gente percebe que Não é o conteúdo que você entrega Mas o impacto que você gera É aí que você consegue chegar lá Preciso falar mais nada, né? Vamos mostrar aqui agora Guto Galamba Eu tô numa postagem específica dele aqui Eu vou só cortar o áudio Pro YouTube não tirar Não me dar direitos autorais aqui Vou tirar o áudio aqui E eu vou dar um play Mas deixa eu te contextualizar aqui Guto Galamba Ele fala sobre emagrecimento Vende cursos para emagrecimento E majoritariamente o público dele é feminino Então ele fala para as mulheres Só que ele fala para as mulheres Aumentando a dor delas Cara, o cara gera polêmica com o próprio público Aumentador daquele público Para aquele público comprar o produto dele Para aquele público poder engajar nos comentários Porque vai vir um monte de mulher Dodóizinha Falar um monte de merda nos comentários aqui Igual acontece aqui nos meus vídeos de vez em quando E ele sabe que isso vira Todo um chat da UOL Se você tem mais de 30 anos Tá chegando nos 40 aí Como eu Você sabe que é um chat da UOL Onde você ficava ali conversando Botava seu nick Assim Fofinho Underline 15 Quando você tinha 15 anos Aí você conversava com a gatinha 18 Pré-escolar E aí vocês dois conversavam E marcavam o encontro Quando você ia ver a mulher Aparecia um Um demônio Com a cabeça de cabeça para baixo Aí eu falei a palavra demônio Caiu a porra da garrafa aqui Tá vendo? Essas coisas acontecem só aqui no meu estúdio Então Vamos falar a palavra Deus agora, né? Então É esse tipo de polêmica Vamos ver essa polêmica do Guta Que é foda também, olha só Ó, a mulher, né? Não ligo se o homem for gordo Desde que ele seja trabalhador A mulher fala Aí lá vem o homem O homem Eu não ligo se a mulher for desempregada Desde que não seja gorda Caralho, mano, olha só Ele toca na dor muito pesada da mulher aqui Que é ser gorda Entendeu? Então ele fala Não tô nem aí pra mulher, mano Se ela não for gorda For magrinha, bonitinha Pode ser até desempregada Então ele Tá mexendo Com a dor principal da mulher Pô, a mulher Ela quer conquistar o cara Ela quer conquistar o homem Ela quer se sentir atraente pro homem E o cara fala Você tá gorda Você tá horrível Você tá feia Tá ligado? Isso gera um Meu irmão Olha quantos comentários tem aqui, velho Tô passando aí a tela pra você Olha aqui A quantidade de comentário que tem aqui, mano É comentário pra caramba, sabe? Essa Essa publicação dele aqui Bateu 900 mil visualizações Porque ele causou um impacto Irmão, a dor Ela é como um combustível Ela gera impacto Pra pessoa tomar uma ação Olha só Pensa nos vídeos Que você compartilhou recentemente Esse vídeo Provavelmente Te gerou Algum sentimento forte Ou ele te deu raiva Ou ele te deu indignação Ou ele gerou uma alegria extrema Ou te emocionou De uma forma muito forte Que fez você querer compartilhar Aquele conteúdo Isso é impacto Não importa se o seu conteúdo é foda Se o seu conteúdo vai ajudar as pessoas Se ele não gerar impacto Ele não vai alcançar muita gente Cara O MC Lan Ele usa letras sexuais Exatamente por isso, velho Porque ele quer falar Os pensamentos dele Através de algo Causam impacto no público-alvo dele É isso que você tem que pensar E aí, pô Desculpa ser sincero Se você não tiver a capacidade De pensar e raciocinar nisso Mano, tu vai ficar produzindo Conteúdo, 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 conteúdo Vai ficar pegando aí 100, 200 100, 200 Visualizações, 50 E tu vai acabar Desistindo nesse jogo E pô, jogar o jogo na internet É foda, mano Dá liberdade de tempo Dinheiro Pô, dá satisfação Entendeu? Então, vale a pena, cara Vale a pena você se aprofundar Um pouquinho nos assuntos Entendeu? Só que Esse tipo de conteúdo aqui Ele é tão impactante Ele causa Ele causa um efeito Tão grande Que ele pode acabar Virando contra você O MC Lan mesmo E o Guto Galamba Cara, eles têm muito hater Aí você tem que tomar a decisão Você tá disposto A jogar esse jogo aqui De geração de impacto Ou não? A Bíblia fala assim, ó Que Deus vomita os mornos, velho E eu entendo isso Porque, cara Uma pessoa morna é foda Ela nem é fria o suficiente Nem é calma o suficiente Não gera aquele impacto De ser calmo E o cara nem é Assim, ativo pra caramba Sabe? Ele é aquele cara mornão lá Sabe? Que vai ser vomitado Que não vai ter o conteúdo Alcançado por ninguém Entendeu? Essa é a realidade Só que tem que ter lombo grosso, tá? Pra aguentar Então, pensa direitinho aí Antes de você clicar no botão publicar Viralizar É um jogo delicado Às vezes você vai ter que passar Por um processo doloroso Pra poder viralizar Às vezes o caminho pro sucesso Vai gerar dor Mas aí, qual que é a dor que você prefere? A dor de ficar Sem ter sucesso na internet Sem alcançar os seguidores Que você quer Sem fazer sucesso Ou passar pela dor Do caminho do sucesso Porque, de qualquer forma Você vai estar tomando a decisão Não fazer É uma decisão Eu decidi não fazer Entendeu? Então você tem que escolher Uma das duas Você quer um atalho pra isso? Deixei aqui no primeiro link Da descrição Um treinamento foda Que chama TikTok Pro Tá? Ela é de um criador aí De TikTok Que cria conteúdo Super simples, mano Bem facinho de editar Se você tem dificuldade com a edição É o melhor método pra você Eu aprovo o método Tá ligado? Então se você quiser comprar Compra Se você não quiser comprar Não compra A decisão, como eu falei É sua Então se você quiser se aprofundar No assunto Você se aprofunda Se você não quiser Você não se aprofunda A gente sempre toma uma decisão Fazer ou não fazer E as duas vão causar impactos Em você Queira você ou não Link tá aqui no primeiro comentário fixado E aqui na descrição Fica à vontade, tá bom? Vamos pro bloco 3 Que é esse bloco que vai causar uma enxurrada de compartilhamento comentário no seu vídeo Que são as CTAs feitas de forma correta CTAs que conectam Tá, você aprendeu a criar um vídeo resistível Você já pegou lá o primeiro bloco Pegou as frases top e tudo Você já tá causando impacto Mas esse terceiro ponto aqui, cara Ele precisa ser feito da forma correta Você precisa parar de fazer CTAs genéricas Como curte aí o vídeo se você gostou Comenta aqui embaixo se você gostou Me segue se você gostou Falando nisso Se você é foda pra caramba E você quer aprender esses conteúdos aqui Onde eu não escondo nada de ninguém Pô, se inscreve aqui no meu canal Porque, pô, 90% das pessoas que estão assistindo esse conteúdo aqui Eles não são inscritos E estão perdendo conteúdos bem mais fodas do que esse Que eu já entreguei aí A nível de custo pago de 2 mil reais Entregando de graça Se inscreve aí Quando você fizer uma chamada pra ação Você precisa ser específico, claro e direto Vou te dar um exemplo No próximo vídeo que você for criar No TikTok, no Shots, no Reels Seja onde for Ao invés de falar Deixa um comentário aqui embaixo Fale assim Comente Aí você pede pra ela comentar algo específico Como eu vou pedir agora Se você entendeu o poder do CTA Comenta aqui embaixo CTA faz vídeo explodir Comenta desse jeito Que eu vou saber que você chegou nesse ponto do vídeo E que você merece todo o sucesso do mundo Porque você tá se dedicando pra isso Existe uma ciência por trás da especificidade Que é isso que eu tô fazendo aqui Pedindo pra você comentar algo específico Porque eu tô tirando o trabalho do seu cérebro De pensar no que você talvez comentaria Tá ligado? Eu tô tirando esse trabalho de você Então você vai dizer Ah tá, é só isso Então escreve isso Pronto É isso que o seu cérebro quer Ele quer facilidade Então você precisa dar essa facilidade pro seu público Dar um benefício pro seu público Falar algo pra ele fazer Pra ele ter que pensar o menos possível Pra poder engajar no seu vídeo E a ciência Ela tá por trás dessa especificidade Vou citar aqui alguns livros Que comprovam Essa teoria que eu tô falando aqui pra vocês Que vocês podem ler depois Procure aí na internet Falando sobre economia cognitiva Eu procuro livros que falem sobre isso Nosso cérebro sempre vai buscar aí atalhos Pra processar informações Então uma CTA específica Reduz o esforço mental do seu público Tornando aquele pedido uma ação mais fácil Você pode procurar o livro aí O Design Thinking Ele é um livro que fala sobre a clareza e a simplicidade São essenciais para uma boa experiência do usuário CTAs específicas guiam o usuário De forma intuitiva Sem gerar confusão E cara, seja persuasivo Leia os Os segredos da persuasão Os segredos da persuasão De Robert O puto nesse vídeo E é legal, cara É legal Porque eu acho que o puto também fica engraçado Vamos lá O P tava morrendo de ir aqui na hora que eu falei Capeta Que a garrafa caiu É Se você quiser rir Aqui não é o teu lugar, tá ligado? Aqui é o lugar pra tu aprender Se você quiser rir Vai pro canal do Renato Albani Do Ari Toledo Sei lá Do Ticaricati Cast Alguma coisa assim nesse sentido Deixa eu ver aqui Bom, um comentário específico tá nesse vídeo aqui Que é um vídeo que tá pegando bastante visualização Como você pode ver aqui em cima O normal pra esse período seria 90 visualizações Ele tá com 405 Vai atrair muito o hitter mesmo Normal Vamos ver os comentários aqui Aí eu respondi Vamos lá Deixa eu achar o comentário aqui Aqui, ó O cara, ó Max Vamos abrir aqui, Max Deixa eu ver você aqui Max Sucesso Tem dois inscritos e cinco vídeos Aprenda uma coisa Isso aqui é legal falar pra você, tá? O hater Ele fala mais sobre ele do que sobre você Quando ele vai te hatear Vai falar alguma coisa a seu respeito Ele tá falando a respeito dele próprio Olha o que acontece aqui, ó Eu não tô falando isso porque eu fiquei com raiva do cara, não Às vezes ele não tem nem culpa, coitado Ele tá se sentindo mal Ele não sabe como se expressar Não tem quem conversar E vem hatear os vídeos Não é nenhum hater Ele só falou assim, ó E essa coisa do cara querer ser engraçado no vídeo sem ser Eu passei um conteúdo bem foda aqui Tanto é que esse conteúdo aqui Mostra como você viralizar É no TikTok Se você quiser viralizar Você tem que assistir esse vídeo aí Já tá aparecendo aqui na tela pra você E eu respondi assim, ó Foda-se, irmão Não estou aqui pra te agradar Continua aqui sendo engraçado sem ser Vai assistir um vídeo do Ari Toledo Nem sei se é assim Se inscreve, Ari Toledo Mas se você quer viralizar mesmo no TikTok É esse vídeo que você tem que assistir Você acha que eu fui engraçado agora? Vamos junto Eu sou o Ricardo Alckmin, meu antiguru E vai tomar no seu cu